Francisco Tobia da Silva, conhecido popularmente por TT, ele foi um ícone da vaquejada, ganhador de vários primos e conquistou principalmente o carinho do público, amantes da vaquejada. Falaram o que dessa lenda que foi um grande incentivador da vaquejada, com quase 60 anos de idade, fazia muitos espetáculos nas pistas do que muitos jovens vaqueiros que ainda não fazem. Seus dois filhos vaqueiros, o Renan e o Renato, hoje honram o nome de seu pai nas pistas Brasil afora. De jeito simples, amigo de todos, pelas vaquejadas, TT carregava em seu caminhão cerca de 18 cavalos. Eu sou totalmente contra o racha, tenho mais de 30 anos na vaquejada e fazem 9 em que eu não racho. Meus meninos ainda racham, mas eu sou radical nesse sentido. A vaqueirama não está tirando mais prêmios valiosos. Uma premiação de 100 mil reais se desmancha e fica só 30 mil quando acontece um racha. Acho um desrespeito ao público. Disse TT em entrevista à edição número 5 da revista Vaqueirama. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, sobre esses vaqueiros experientes que correm boi há muitos e muitos anos atrás. Ele sempre diz a mesma coisa, que é totalmente contra o racha. Então, essa era uma cultura seguida por eles, que com certeza se tornava as disputas muito mais emocionante. Em entrevista, Renato Tobias contou como foi o início de TT nas pistas de vaquejada. TT trabalhava de agricultor juntamente com seu pai. O patrão tinha uns cavalos e nunca dava para ele correr. Às vezes, quando chegava para treinar, seu patrão soltava uns três bois e botava TT para pegar. Saia disparado no cambão, pegava, enrolava no duro e botava no chão. O pessoal sempre comentava, rapaz, esse cara é bom vaqueiro. TT e seu pai eram muito dedicados no serviço. Eles dois eram quem tirava a maior safra da agricultura. E com isso, o patrão ficava com medo de deixar ele ir para as vaquejadas e largar o serviço, pela sua importância. Ele sempre falava, a pessoa tem que ser bom em tudo que for fazer. Um dia, seu patrão estava indo para uma vaquejada e o vaqueiro que montava nos cavalos não pôde ir. Para não perder a competição, eles botaram TT em seu lugar. Ele parecia um bicho, bigode, barba grande e o chapéu virado. E foram para essa corrida, que era sua primeira estreia nas pistas. Quando todos menos esperavam, ele já tirou o segundo lugar, montado em um cavalo muito ruim. Seu patrão indoidou, pois seu vaqueiro oficial nunca ganhava um prêmio. Já com seis meses focado nas vaquejadas, TT já ganhou um carro. O patrão já cresceu o olho e viu que ele tinha um potencial enorme. Fez de tudo para ele continuar na lavoura e ao mesmo tempo indo nas corridas. TT logo discordou da proposta e disse, Nunca tinha passado pela minha cabeça que você iria me dar essa oportunidade. Sempre tive essa vontade de montar em seus cavalos. Mas agora nós vamos embora. Depois passou a correr para alguns patrões. E no ano de 1998, foi marcado pela contratação dessa lenda das vaquejadas. O Aras Mastruz com Leite precisava de um gestor. E o TT foi o escolhido para defender as cores da bandeira do Mastruz com Leite. Seu nome era o mais cotado na época, pela sua importância no esporte. Devido a sua idade, ainda dava show nas pistas. Ficou por 35 anos fazendo a história nas vaquejadas. TT dedicou a vida à vaquejada e faleceu fazendo o que sempre amou. Então, esse foi um pouco do início do TT nas pistas. Deixe a opinião de vocês sobre essa lenda. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau.